E sobre a taxa do lixo, nós vamos conversar agora com o presidente da Agência de Regulação de Goiânia, Paulo César Pereira. Boa noite para o senhor, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui. Gostaria até de agradecer a oportunidade de a gente tratar sobre um assunto tão relevante para a cidade. Essa mudança na coleta e no tratamento do lixo parece muito interessante. Mas não tinha jeito de fazer isso sem cobrar do pobre contribuinte que já paga imposto demais. Não, cobrar mais uma taxinha ainda. Na verdade, o lixo, como você mesmo disse e abordou aí na reportagem, ele carece de uma série de etapas que os municípios brasileiros não cumprem. O devido tratamento. E é importante dizer que esse tratamento está relacionado não apenas à questão de custos, mas à preservação do meio ambiente e à saúde pública. Do jeito que o lixo é tratado no Brasil, nós geramos uma série de vetores que prejudicam a população. Então, o que a Prefeitura tem trabalhado é uma exigência do prefeito Rogério Cruz que esse valor seja o menor possível e seja suficiente para a gente complementar esse tratamento. Com dinheiro só da Prefeitura, com o que já arrecada do contribuinte, não tem jeito de melhorar. Não, não tem jeito de melhorar. E um exemplo clássico é que o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Nenhum município cumpre toda a legislação. E é pautado exatamente nas limitações de recursos dos municípios. Agora, presidente, como garantir que esse dinheiro, de mais uma taxa, vai ser usado no tratamento do lixo e não se perder no caminho com aumento de salários, aumento de custeio da empresa pública, no caso a Comurg, que esse dinheiro seja totalmente utilizado no objetivo final? Muito importante a sua pergunta, Paulo. Goiânia é um dos 30 municípios que tem agência de regulação municipal. A agência que eu presido. Essa agência é um instrumento de controle da população. A agência é quem definirá a aplicação desses recursos, fiscalizará a aplicação desses recursos e, mais do que isso, aplicará multas à empresa prestadora dos serviços, caso ele não seja alcançado conforme a legislação estabelece. Ah, o serviço vai ser prestado por empresa privada? Não, eu estou dizendo de empresa, é a Comurg mesmo. Ah, é a Comurg mesmo. Entendeu? Pode ser, inclusive, uma empresa privada, caso a Comurg, como concessionária, não alcance os indicadores, não alcance os objetivos que são estabelecidos pela legislação. Quem vai definir isso é a própria fiscalização da agência de regulação. Já tem um estudo preliminar de quanto que seria essa taxa? Ontem a gente até falou do Código Tributário, do novo Código Tributário. No fim das contas, pode não ter um aumento real para boa parte da população? Exato. Esse cuidado e essa orientação do prefeito Rogério Cruz é que seja o valor o menor possível, que seja um valor módico para não sobrecarregar a população. Confere esse valor que eu mesmo dei na reportagem, que me foi passado pela Comurg, que seria de R$ 0,25 a R$ 0,70, dependendo do tamanho da casa, do nível econômico do proprietário, da frequência com que passa o caminhão. A reportagem disse que o custo hoje operacional é de R$ 140 milhões por ano. A agência de regulação já fez estudos e já está dialogando com a Comurg no sentido de reduzir esse custo anual para R$ 120 milhões. Isso, em valores, vai representar, em média, para habitações de 100 a 150 metros quadrados, o custo de R$ 15,00 por mês ou R$ 180,00 por ano para um domicílio completo. E seria cobrado como? No IPTU? A forma de cobrar, a Secretaria de Finanças ainda está avaliando se seria cobrado no IPTU ou se lançaríamos, inclusive, no talão de água, por exemplo, com o pagamento mensal em parcelas. Presidente, a gente está falando, está tendo essa discussão agora aqui em Goiânia, mas em outros municípios, outras capitais, essa discussão já aconteceu? Já aconteceu. Nós estudamos todo o país e não tenha dúvidas, a taxa de Goiânia será uma das menores do país, uma das mais justas e das mais eficazes e eficientes no objetivo que se pretende alcançar, que é o devido tratamento dos resíduos. A Prefeitura tem como garantir que, cobrando essa taxa do lixo, o serviço vai, de fato, melhorar? Eu pergunto isso porque sempre, por ocasião do reajuste da tarifa de ônibus, se anuncia que vai subir a tarifa, mas o serviço vai melhorar. A tarifa sobe, o serviço nunca melhora. E essa garantia eu tenho como dar porque um dos problemas do transporte coletivo é a falta de regulação, de um texto de regulação em que qualquer cidadão possa ler as regras e avaliá-las em relação a se estão sendo cumpridas ou não, inclusive em relação a metas. Como presidente da agência de regulação, eu já digo para vocês que esse texto do disciplinamento está pronto, está minutado, ele será apresentado ao Conselho de Regulação e, obviamente, que esse passa a ser um documento de empoderamento do controle social. E aí, Carlos, dará para tanto a imprensa como a própria população me chamar aqui e dizer, Paulo, olha isso aqui, isso está sendo ou não está sendo cumprido? Paulo César Pereira, presidente da agência de regulação de Goiânia. Uma boa noite e obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade.